Oi, eu vim aqui falar uma coisa muito importante pra você. Agora, quando você assiste até o final um vídeo de propaganda no YouTube como esse aqui, você ajuda a construir um país melhor. Quando você assiste até o fim uma partezinha do dinheiro da veiculação, vai para o Instituto Ayrton Senna. Você faz muito pouco e ajuda de montão. É só prestar atenção nesse sinal aqui e não pular o anúncio. Obrigado.